Melk, eu estou com suspeita de aneurisma e a minha consulta é semana que vem ou amanhã. Você poderia falar quais são os exames que são feitos para estar diagnosticando uma pessoa com suspeita de aneurisma? Se essa também é a sua dúvida, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza? Apura com vocês? Esse que vos fala é Melk, por isso, e hoje nós vamos para mais um vídeo respondendo o seu comentário. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Na descrição do vídeo está o link do nosso site também, vou deixar o link do artigo que nós estamos usando para trazer esse conteúdo para você aqui. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Se você quiser saber um pouquinho mais relacionado ao aneurisma, nós já gravamos um vídeo onde nós falamos tudo relacionado a esse tipo de patologia. Hoje, nós vamos falar quais são os exames que vão ajudar ou vão dar o veredito se você tem ou não tem o aneurisma. Seja ele da região cefálica ou da região abdominal. O primeiro exame que você pode fazer para ser diagnosticado com o aneurisma é a tomografia computadorizada, porque ela vem ser um método não invasivo de diagnóstico do aneurisma cerebral, que vai utilizar radiação ionizante, ou seja, ele vem ser utilizado rotineiramente para avaliar as complicações como ruptura e, consequentemente, hemorragia subaracnoide. Isso, nós estamos falando de uma tomografia da massa cefálica. Esse tipo de exame, ele pode ser com contraste, como também ele pode ser sem contraste. Então, você tem suspeita de estar com aneurisma, o seu médico pode solicitar uma tomografia computadorizada com ou sem contraste. Isso, nós estamos falando de uma tomografia da região cefálica. Porém, existe outro tipo de exame e esse outro tipo de exame será a ressonância magnética. Ou seja, a ressonância, ela vem ser um método não invasivo que vai ser realizado em um campo magnético. Ideal, um equipamento de um tesla e meio ou três tesla. Que no Amapá, onde nós reduzimos, só temos ressonância de um tesla e meio. Ou seja, que vai combinar o pulso de radiofrequência. Assim como a tomografia, são ferramentas para complementação de exame neurológico, que podem avaliar complicações recorrentes de uma aneurisma cerebral. Essa ressonância, ela pode ser tanto com contraste, como também sem contraste. Ainda falando da tomografia, existe um exame que vai ajudar, ou seja, esse tipo de exame mais específico para a neurisma. A qual nós chamamos de angiotomografia. Já a angiotomografia vem ser diferente da tomografia rotina, ou seja, da tomografia cefálica rotina. Por que vem ser diferente, Melk? Porque a angiotomografia, ela vem ser um método mais invasivo que vai utilizar radiação ionizante e obrigatoriamente precisará do uso do contraste iodado. Ou seja, se você for fazer uma angiotomografia, vá ciente de que esse tipo de exame é com contraste. E se você recusar o contraste, não dá para fazer o exame. Infelizmente, não tem como fazer uma angiotomografia sem contraste. É praticamente impossível. Ainda nessa pegada de anjo, temos também a anjo-ressonância magnética, que também será um exame, que vai utilizar um método não invasivo com as mesmas características técnicas da ressonância convencional e pode ou não ser realizado com contraste, diferente da tomografia. O médico pode solicitar com ou ele pode solicitar sem contraste. Porque na ressonância magnética de um tesla e meio, ou até mesmo três tesla, tem como se fazer ressonância, anjo-ressonância sem contraste. Vai depender, nesse caso, do médico solicitante. Caso o seu médico solicitante peça com contraste e você não quer fazer um contraste na ressonância, aí você vai ter que voltar com o médico e fazer um outro pedido médico para você poder fazer esse tipo de exame. E para finalizar, nós teremos também um exame, a qual nós chamamos de angiografia digital. Esse método diagnóstico e também terapêutico é um pouco mais invasivo, uma vez que geralmente é realizado em ambiente hospitalar ou de maior retaguarda, que vai necessitar de radiação ionizante, contraste ou dada e punção vascular em vasos do membro superior ou raiz da coxa. Esse último já vem ser mais invasivo. Só se o médico ver que for extremamente necessário, ele vai passar esse último exame para você, que nós chamamos de radiografia digital. Porém, na maioria das vezes, o médico vai pedir ou uma tomografia ou uma ressonância. Na tomografia sem contraste, para avaliação de aneurisma, na ressonância sem contraste, para avaliação de aneurisma, foi identificado que você pode estar com aneurisma? O médico vai solicitar uma angiorresonância ou uma angiotomografia? Pergunta. Melk, já que ele sabe que pode ser uma aneurisma, por que ele não passa logo uma angiotomografia ou uma angiorresonância? Porque primeiro que o médico está fazendo uma investigação. E por esse motivo é que ele vai passar uma tomografia do crânio ou uma ressonância do crânio para investigar o que vem ser a causa dessa dor de cabeça. Antes de finalizar, você deve estar se perguntando, e qual é o exame que eu vou fazer para saber se eu tenho ou não tenho aneurisma na orta abdominal? Serão nesses mesmos equipamentos. Pode-se fazer uma tomografia de abdômen, uma ressonância de abdômen, pode-se fazer uma angiorresonância e também uma angiotomografia da área estudada. Então, nós estamos falando principalmente dos exames de imagem, tá? Eu espero ter conseguido responder a sua dúvida relacionada a esse tipo de exame. Se chegou ao final desse vídeo e você ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Na descrição vai estar o link do artigo que nós vamos para estar gravando esse vídeo, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram, é o que por isso, segue também Rádio Elogia de Sucesso. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu e tchau!